E na noite de ontem chegaram no aeroporto de Campinas, em São Paulo, mais 936 mil doses da vacina da Pfizer. Com esse lote, são 2 milhões e 400 mil doses da farmacêutica entregues ao Brasil só nesta semana. A previsão é de que o laboratório entregue ao todo 12 milhões de doses ao Ministério da Saúde, agora em junho. E a previsão para o mês que vem é de mais 15 milhões de doses.